Então, você vai pegar a sua bandeja grande de banho-maria, vai colocar elas separadamente com mais ou menos um dedinho de distância, uma pra outra, não gruda tudo, tá? Não coloca tudo grudado, é... coloca água quente e aí processo normal das forminhas, tá? A Cristiane tá falando aqui que ela usou uma que era própria pra forno, era forneável e derreteu. Cristiane, provavelmente o seu forno passou do tempo... passou do tempo não, atingiu uma temperatura maior do que o fabricante indica, tá? Porque se a forminha que você comprou aguenta até 200 graus e passou pra 210, elas derretem mesmo. E também pode ser que você tenha deixado uma muito próxima da outra. Primeira, terceira dica, você não pode, de hipótese alguma, assim, de nenhuma maneira, ligar o grill do seu forno. É só o calor de baixo mesmo, normal, tá? E não liga ventoinha, não liga grill, não liga nada que esteja acima do forno. Porque o calor do grill, ele vai diretamente pra tampa, tá? E aí ele vai derreter também.